Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Vamos juntos para a selva Gira, mili Encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A gira, mili, mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da gira, mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra São hipopátomo e o tucão A gira, mili, tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma, ue, uma, uama, 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 u Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!